Oi amigas, oi amigos, no vídeo de hoje nós só vamos comer coisas com uma letra e a gente vai tirar para o ímpar pra ver se vai ser com a letra M de Melissa ou N de Nicole e eu tô torcendo pra eu ganhar pra cair M de Melissa porque com N de Nicole eu acho que não tem quase nada pra comer né gente é gente, apesar de ser N de Nicole eu tô torcendo pra ser M de Melissa porque eu tenho que concordar com ela com ela e não tem quase nada pra comer né bom então eu vou ser, eu vou ser par, eu vou ser ímpar DOLA CÍJA, QUATRO, QUATRO, M de Melissa, M de Melissa, M de Melissa mas se o pessoal gostar do vídeo depois pode fazer também com a letra N de Nicole deixa aí ai gente a mamãe e o Rodrigo também fizeram esse vídeo no canal deles só que vai sair ou na letra R de Rodrigo ou na letra C de Camila, depois desse vídeo confere lá é, até eu tô ansiosa pra saber qual vai ser a nossa letra qual será, depois desse vídeo vai lá no canal Marge Kids então vamos ver o que a gente vai comer de café da manhã vocês acordaram agora já pode tomar o café da manhã né é, bom então já que a gente tá aqui na dispensa o que que vocês comeriam normalmente de café da manhã? a banana, comer aveia, um cereal é, com banana e? o que que vocês tomam todo dia de manhã? a chocolatada! nós todo dia tomamos a chocolatada e comemos banana ou com aveia ou com cereal né é, porque a chocolatada não se chama má chocolatada né a gente toma já um a gente ama toda manhã e toda noite o é chocolatado né é, hoje vai ser diferente bom, até que tem M&M, só que é chocolate a gente acabou de acordar, então eu acho melhor não é melhor deixar pra sobremesa tem cookie até, como eu queria um cookie cookie, tem cereal, tem um monte de cereal tem pirulhinha também tem moeda de chocolate, só que também é chocolate né é, melhor deixar o chocolatinho pra depois e, gente, que tá marshmallow? ah, sim, 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 sim eu acho que marshmallow também não combina muito com café da manhã não mas fora isso, ou tem maionese que combina menos ainda manda, eu acho que realmente o marshmallow tá melhorzinho aí é, é a gente também toma de colocado com marshmallow, então acho que vai ficar a mesma coisa bom, então vamos comer vamos abrir e vem cá, eu acho melhor pra almoço a gente sair na rua pra comer alguma coisa porque, se não, vocês vão passar fome porque arroz, feijão, ovo, nada tem letra M, né então a gente pode ir almoçar fora, depois ir no mercado é, uma boa ideia vamos comer o café da manhã aí mesmo, em pé bom, então já deixa o seu é isso, não sou eu já deixa o seu like e acompanha o vídeo aí o dia inteiro só comendo coisas com letra M, essa eu quero ver almoço, põe o M aí e aí meninas, vocês já sabem aonde gostariam de almoçar, que restaurante? sim, a gente quer almoçar num restaurante italiano pra comer macarrão mas vem cá, e o que vocês vão beber? tem que ser com M também? claro! é, tudo com M olha quem vai passar na bebida com M suco de macarrão? suco de melancia mas aí é suco você vai comer, vai beber uma melancia, vai espremer o caldo, não dá mas não vale não, sendo suco de melancia a palavra suco? não, teria que ser vamos ver M gente, eu não sei nada com M eu sei mate, só que vocês não gostam de chá eu vou dar uma pesquisada aqui no Google será que no restaurante vai ter alguma coisa com M? eu acho que pode até ter no Google, mas no restaurante eu acho que não vai ter não, hein? sim, é! ai, a gente tem que ver lá quais bebidas tem com M, né? é, eu acho que vocês vão ficar com sede, hein? não! nós já decidimos o que nós vamos comer e nós vamos pedir um macarrão com molho alfredo olha que maravilha! humm é, só que a gente vai ficar com sede, então eu acho que essa parte não é muito maravilha, não é, a gente não encontrou nada com o cardápio com a letra M, né? é pra beber, né? mas sabia que dizem que o correto é não beber durante o almoço e durante a janta? será? é, pra... acho que é pra digerir melhor, né? não sei, eu sei que falam que o correto... então nós estamos certíssimas! viu? quem sabe vocês não passam até a comer sem beber água, como vocês fazem normalmente com certeza! é só hoje mesmo! então agora vamos aguardar! vamos! bacarrão! bom, a nossa comida já chegou e agora nós vamos devorar! bacarrão! não! se deram bem! uma coisa muito gostosa com a letra M! é isso aí! ó, de sobremesa vocês podem comer manga, maracujá, morango, morango... mousse! tem muita coisa! mousse! nossa, tem muita coisa com a letra N, hein? vocês estão se dando bem! quero ver se fizer depois com a letra N! aí vocês vão comer... tem comida com a letra N? vão comer nabo de sobremesa! nabo! tá bom aí o macarrão? tem que ser com N, né? só tá meio quente! então espera esfriar um pouquinho! nós já acabamos de comer e agora nós estamos vendo as sobremesas! mas não tem nenhuma sobremesa com ele! tem sorvete, tem brownie... mas brownie... eu adoro brownie! bem que você podia se chamar Bruna pra gente comer um brownie! é verdade, eu também adoro brownie! ah, eu também! por que você não me colocou o nome de Bruna, hein mãe? é, eu também! aí se eu tivesse colocado o seu nome de Bruna, vocês iam ter que ter almoçado... brócolis, beterraba... bolinha de beringela! você tá de balado! isso aí N, beringela! bolinha de queijo! bolinha de queijo não, moço! dá lanche! bom! então, nada de sobremesa? vamos ficar sem sobremesa? será que estamos vendendo algum chocolate por aí? a gente podia procurar morango com chocolate? é, eu acho difícil encontrar na rua acho que pode encontrar um bolo de morango com chocolate mas morango com chocolate eu acho que vocês não vão encontrar não, hein? vale sorvete de morango? não! é, a gente pode ver... será que em casa tem alguma coisa de sobremesa com eme? vamos lá ver! deve ter M e M! M e M! tem dois M's ainda, olha! é, tem dois M's! uuuh! nós estamos aqui no mercado e nós vamos procurar comidas com a letra M! então vamos ver o que a gente acha aqui, né? vocês já tem alguma coisa em mente? morango! ahmmm morango! o que mais? bom! a gente ainda tem que... vocês ainda lancham, janta e comem antes de dormir, né? é! então três refeições aí com letra M! vamos! vamos ver o que a gente encontra... uu, mas já morango está valendo? é, vamos ver se tem morango aqui, né? pode ser biscoito? pode! Biscoito com a letra M? Qual? Não sei, eu ia dar uma olhada nos biscoitos. Eu pensei que ela sabia um biscoito. Ó, tem maçã. Isso aqui é maçã. É boa maçã, mas eu ainda prefiro morango. É. Mas eu não tô vendo morango não, hein? Eu só vi maçã. É, de repente não tá na época. Tem muita coisa, mas poucas são com letra M. É, gente, que letra difícil pra ter comida, né? Olha quanta coisa aqui, ó. Agora eu quero ver o que tem com a letra M. Podia valer tipo tomate, tem a letra M. É, tem que começar com a letra M. Olha, a gente comprou mango e aqui no meio tem morango. E aqui tem morango. Aqui também tem morango com... Que fruta é essa, hein? Acho que é a morango. Não sei, mas a gente não encontra morango só morango. Morango puro. Ó, tem melancia também. Melancia também é gostoso. O que vocês acham? Eu só não sei. Melancia é uma só mesmo. Amor, que fruta é aquela ali junto com o morango? Mas tem mertilho. Essa frutinha aqui, ó. Tem mertilho. Tem mertilho. Não sei. Eu acho que tem duas ali. Mertilho e a morango. Tem duas, acho que é. Agora. É mertilho e a morango. Não é framboesa, não? Framboesa. Framboesa. Mertilho e a framboesa. Framboesa. Vocês querem levar ou morango, ou melancia, ou manga? E manga. Maçã e manga. Maçã e manga? Vai ser o que? O lanche da tarde? Sim. Hum, então tá. Então separa aí. A maçã a gente vai ter que voltar, né? Tem mais aí? Hum... Não, mas eu vou dar uma olhadinha ali. Olha, estamos resolvendo aí tudo agora, hein? Tem a maçã lá na ponta. A maçã que vocês geram era vermelha, porque a gente não é muito forte de maçã verde. Era vermelhinha, tava lá pro início. Vamos pegar então maçã. Vamos lá, então. Maçãzinha vermelhinha. Maçã, já tem manga e maçã, hein? Mas a gente não pode viver só de frutas, né? Então vamos ver o que mais que tem aí. Vamos ver algum biscoito agora. Como... Não sei. Uuuuuh... Maisena. Gente, a gente pensou a mesma coisa juntinho. É, maisena. Só que aqui eu acho que não vai ter maisena aqui em Orlando, tá, hein? Eu acho que tem. Eu acho que teria que ser no mercado brasileiro. Mas aí acabou já. Aqui eu não sei se vai ter. Vamos procurar então. Vamos ver. Gente, olha o que eu encontrei aqui. Mini Oreo. Vale mini Oreo? Ah, tem que valer. Mini Oreo. É, Mini Oreo. Mas o nome dele é Mini Oreo? Ou foi o nome que vocês deram, Mini Oreo? Mini Oreo pro carrinho. É Mini Oreo? Qual que é o nome, Rodrigo? É Mini Oreo ou a gente que inventou esse nome pra ele? Bom, é Oreo, né? Tá escrito pequenos pedaços. É, eu acho que não valeu não, hein? Não fala não. A Melissa bem que tentou, mas o nome tá assim. Pequenos pedaços, mas o nome é Oreo. Ai, quem deram a comida, você já nasce muque. Muque. Aí ia ser isso daqui assim, ó. Muque. É. É. E, mãe, podemos levar pipoca? É, pra fazer. Mas pipoca é com pé, né? Não, não. Mas ela é feita de quê? Milho. Ah, que espertinhas. Vamos levar pipoca? É, mãe. Depende, vocês vão comer o milho cru, vocês vão pegar o milho da pipoca e mastigar assim. Não, mas aí só estoura. Aí virou pipoca, já era. Olha, vocês estão aí cheios de armadilha, hein? O Oreo é mini Oreo, a pipoca é milho. Não vem não, que a gente não vai cair nessa. Não. Doce. Outra exceção. Doce, doce. Doce, vamos ver o que tem de doce ali. Vamos ver algum doce. Será que vai ter algum doce? Com certeza. Hum. E um monte de balinha. Nossa. Ó, bala é com B, chiclete com C. Gente, eu não tenho noção de como eu amo esse. A Mi quer convencer de pegar algum Oreo de qualquer jeito. Eu amo tudo que é de Oreo, mas tem Oreo salgante que eu vou gostar. Tem amelada. Amelada. Ó, o que que tem aqui. Mas isso a gente tem em casa, né? MM a gente pega em casa. Então o doce que tem aqui vocês já tem. Ah, então? Será que tem mais algum? Vamos ver. Mas eu não sei. Esse sim é mini alguma coisa. Minis. É, minis bombons. Ah, vale, né? É, mini bombom eu acho que vale, hein? Vale? O que que você acha? Tá escrito mini na capa, né? Eu acho que ele é mini. E esse daqui vale porque eu acho que é de coco. Ah, não. E aí? Vai levar um mini? Sim. Mini. Mini bombons. Esse sim tá escrito mini. Elas não inventaram nada. Mas esse eu acho que não tá escrito que ele é mini não, hein? Não. Ah, cream milk. Milk. A Mia tá tentando enrolar de qualquer jeito. Não vem não, Mia. Ah, você tentou. Olha, tem mentos. Aqui. Olha, mentos. Tem tanto acho que o chiclete quanto esse. A bala? Esse é a bala. Qual que vocês preferem? O chiclete ou a bala, gente? Acho que a bala. A bala? A bala. Não. Será que vocês vão alcançar? Vão ficar sem a bala mentos. Vai, me levanta que aqui a gente pega. Espera aí. Vai. Aê, mentos. Oi, mentos. Acho que tá bom de doces já, né? Também não tem mais nada, né? Aqui encerra a fileira de doces. Então acho que já foi aí o chocolate. Vale moeda de chocolate. Moeda de chocolate vocês têm em casa, não têm? Sim, então a gente pode comer também. Então vocês já estão muito bem preparadas aí do que comer de doce com a letra M. Agora a gente tem que ver o que é que vai jantar. O que é que vai jantar com a letra M? A gente pode ir lá na parte dos congelados pra ver se tem alguma coisa. Então, vamos lá. Nós já temos o lanche da tarde e o lanche da noite, mas cadê a janta? Vamos ver nos congelados. Qual que vai ser o lanche da tarde e qual que vai ser o lanche da noite? O lanche da tarde. O lanche da tarde. É. Pera, será que não é melhor fruta à noite que é mais leve? Mais leve, é. Então a noite é a fruta e o lanche da tarde vai ser o que? Como que é? O que a gente escolheu mesmo? Não sei. Tem que ver no carrinho. É. Ah, é. Escolher o biscoito. Biscoito não, era chocolate. Manga. Palamentos. Maçã. Então o lanche da tarde vai ser aquele mini... São chocolates. Chocolatinhos. Gente. Magno. Magno. É com M. É verdade. Ai, que delícia. Vem quantos aqui? Ai, eu adoro o Magno e eu não posso comer, gente. Podemos levar dois, três pra mim, três pra mim? Vem quantos? Três. Um pra mim e um pra vocês hoje. Você também não pode não, você é R hoje. Então podemos levar três? Não, vem quantos aí? Três. Um dia e dois. E quantos vocês querem comer? É. Já tem L. Olha, esse M é por um dia só, não é a semana inteira, não. A porta te levou, Ani? Eu acho que um tá bom, não tá não? Não está bom. É. Gente, então... Eu achei que aqui no congelado vocês iam comer alguma coisa salgada, escolher uma janta, ó. Pizza. Ai, letra P. Como eu amo a letra P. É a minha letra preferida. P de pizza. Ai, não tem uma pizza que não podia se chamar pizza, né? Pizza. Ah, seria bem melhor. Eu acho que vocês iam ter que comer macarrão de novo, hein? Sei não. O que mais que tem com M? A gente vai comer sorvete de janta. Sorvete de janta. Eu tentei, é muito bom. Pra onde mais que tem congelado? Ah, vale ovo mexido? Ali, vamos ver o que que tem aqui. Eu acho que aqui são bebidas, hein? Vale ovo mexido? Mexido. Ainda tem o E de vento. Aí você vai mexer o vento, porque o ovo é com O. Olha, aqui tem uns queijos, né? Vale mussarela de vento. Mussarela. Mussarela pode ser. Será que tem mussarela aqui? Mussarela. Sério? Mas e aí? A janta de vocês vai ser um... Queijo mussarela. Um queijo mussarela. Existe pão com M? Pão com M? Acho que não, hein? Aí seria mão, não pão. Vocês estão tão engraçadinhos. Obrigada, obrigada. É, vamos ver se a gente consegue alguma coisa melhor do que o queijo, né? Se não, leva o queijo. Não, mas queijo é uma delícia. É uma delícia, mas jantar o queijo puro é meio esquisito, né? Às vezes a gente come queijo coalho, né? Mas a mussarela pura, não sei. É. Aqui tem só coisas, ó. Ovo, manteiga. Ah, manteiga também pura não faz o mínimo sentido, né? É, quando você falou manteiga. Eu pensei, manteiga. É, eu pensei, nossa, manteiga com M. Mas quem vai pegar uma colher de manteiga e comer, né, gente? É, eu acho que é meio... Sei lá, manteiga pura. Ah, eu esqueceria que usaria o pão de novo. É. O pão que é mão. E é, só que esse é congelado. Aí até descongelar... Mini waffles. Mini waffles. É, mini waffles. É, mini waffles. Mas aí vocês vão comer com o que é um mini waffles? Com que M vocês comeriam? Porque vocês gostam de waffles com calda de chocolate. A não ser que comam com mel. Com manteiga. Mas aí tem gente que gosta de waffles com... Como salgado. Mas a gente costuma comer com... Também tem muffins. Muffin. 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 Mas eu acho que de doce já tem bastante, né? Acho que vocês podiam ver algum congelado agora. Mini pizza. Mini. Salgado. A nonça. Mini pizza. Perfeito. Gente, por que as pessoas fazem tudo no tamanho mini? Elas estão se dando bem. E a gente tá frito. E a gente tá frito. Ó, de três queijos, gente. É, tá vendo? Estão se dando bem. Gente, eu levo queijo mesmo assim? Ah, então não precisa, né? Então pode devolver o queijo. Devolve lá. Gente, vem nove mini pizzas. A nossa janta já vai estar maravilhosa. É. Ai, tô tão feliz com a nossa mini pizza. Então, ó, acho que acabou as compras de vocês, né? Acabou, eu estou feliz. Acabaram feliz, né? Então agora vamos pra parte principal. Que é ir pra casa comer. Que é aí que vocês vão ficar mais felizes, né? Eu acho que vocês se viraram aí muito bem com essas compras, hein? E, gente, a gente vai poder pôr no micro-ondas porque é com M. É isso aí, né? Mas isso poderia, isso poderia, né? É, mas a gente também não vai comer congelada. Olha o que nós encontramos aqui. Mini água! Tem mini água ali. Mini água ali atrás. Mini água! Parece que elas estão no deserto, gente. Mini água! Acho que essa água é uma miragem, hein? Qual mini água vocês vão levar? Aquela ou aquela vermelhinha ali de trás? Essa aqui. Ah, vocês têm que pegar, não é? Ou vai lhe ajudar? Pega aí! Lá vai eu de novo pegar esse peso! Ah, peso! Olha! Então, agora eu já tenho que beber. E elas já costumam tomar água mesmo, né? Durante o dia. A Mê, às vezes, toma suco, mas a Nicole toma mais água mesmo. Força! O Rodrigo já ajudou a Nicole ali. Gente! Rápido, por favor! Essa daí nem me espera! Tchim, tchim! Nossa, como minha garganta tá seca! Água! Agora ninguém fala, né? Só bebendo a mini água. Cada gotinha vale. Eu acho que essa mini água vai valer por vários copos de água. Porque, pelo visto, elas vão tomar muita mini água. Tô morrendo de serrida. Gente, chegamos em casa e estamos prontos pra comer o nosso lanchinho! Chocolate! Chocolate não! Mini chocolate! Mini chocolate! Então eu vou abrir aqui. Será que a Ninh vai conseguir abrir? Sei não, hein? Não vai, Ninh. Peraí, tô conseguindo! Vai, Carlinhos! Eee! Olha o reino de óleo nos nossos mini chocolates! É! Para lhe ajudar! Delícia! Ai, meu carinho! Esse é um mini Twix, é isso? É! Isso, mini Twix! E a gente chama! É o preferido de vocês, que os dois choram no mesmo? É! A gente adora! Nossa, ela tá demorando duas horas, acho que eu vou comer o lanchinho só eu! Tchim, tchim! Nenhuma mordida mata isso, gente! Tchim, tchim! É muito pequenininho! Hum! Olha, me deu água na boca, hein! Hum! Que lanchinho bom, hein! Ele vem com caramelo dentro! Que delícia! E o que vocês comeriam de lanche se não fosse o dia do Emmy hoje, né? O que vocês comem normalmente de lanche? Bom, a gente come um biscoito, uma pipoca, uma fruta... É, a gente varia os lanches de... É, mas agora a gente tá aproveitando aqui de chocolate, né? E tá gostoso esse lanche? Hum! Eu acho que ele vai entrar aí pro menu, hein! Pra mais uma opção aí! Um chocolatinho de vez em quando é bom, né, gente? Então, já foi café da manhã, almoço, lanche e daqui a pouco, né? Agora a gente vai fazer outras coisas, vocês vão brincar, né? Então, daqui a pouco, a gente vai jantar e depois ainda tem a última refeição do dia! É, isso aí! Já imaginou se eu também tivesse que brincar só com coisas com o Emmy? É, seria engraçado! É! É uma ideia, é uma ideia! Do que a gente brincaria? Com o Emmy? Do que você brincaria com o Emmy? Maquiagem! De se maquiar! Maquiagem, que a minha adora! O que mais? Só me vem patinhas de bicicleta, bambolêa... Bola não é com o Emmy! Piscina! Mola! Mola? É que eu ia falar mola! Você tem aquela mola aqui em casa? Eu acho que não! A gente faz com o carro! Aquela mola que faz como aí? Com a mão, mostra? Aí eu falo assim, tão, tão... É, eu não sei o que que teria com o Emmy pra brincar não, hein? Maquiagem, que a minha adora! Hum! É difícil, hein? Boneca! É, escrevam aí nos comentários! Sugestões de brincadeira com a letra M! Não serve rai! É, uma boneca! Isso aí! Essa, acho que a gente também não tem os amores de rai! Tinha no Brasil, né? Tinha, porque não tem! Aqui em Orlando a gente não trouxe! Depois de brincar bastante, vai ter aquela fome! Então a gente veio abrir a mini pizza pra mamãe colocar no forno, pra gente jantar! E olha aqui! É mini mesmo! Olha o que tá mostrando aqui, como é o tamanho! Aqui parece que é uma piscinha maiorzinha, né? E olha aqui o tamanho! Mas é muito pequenininha! É realmente mini! Ah, mas eu acho que dá pra matar essa fome, né? A gente devia ter comprado duas, né? Devia ter comprado duas! Mas ela tá tão fofinha! E eu gostei por ela! E só nós podemos comer essa mini pizza, que assim, acho que mata a fome, né? É, porque senão a gente ia ficar com fome! É, se a mamãe e o Rodrigo comecem também, né? Porque ela é bem pequenininha! É, bem pequenininha! Vai dar quantas pra cada uma? Quatro e meia pra cada uma? É, sete, oito... É, vem nove! Bom, então vocês comem e depois falam se matou a fome essa mini, mini, mini pizza! Caraca, existe, né? Ah, eu comei um caralhinho! Achei uma delícia! Eu já tô de olho na mini pizza de vocês! Epa, pera aí! É imagem! Não, eu só tô de olho! Eu não tô de boca, eu só tô de olho! Vamos porra o porno, né? Se a gente conseguir abrir! Alguém vim ajudar, por favor! Eu vou ajudar! Agora nós estamos aqui com a nossa mini pizza, nossa mini água! E vamos comer, né não, gente? Meu Deus! Tinha que ser a Nia! Pode! Pode! A mesa tá limpinha! Ai, gente, a Nia sempre faz uma! E aí, a gostosa? Essa mini pizza tá com mais cara que a minha empada! Mas tá com uma cara gostosa! Eu confesso que eu tô aqui meio que aguando, né? Mas tudo bem! Então toma água! Engraçadinha! A gente não pode... Água! É, eu não posso... Água com água! Gostoso? Hum! Muito bom! Então valeu a janta, né? A janta valeu! Tá bem gostosa! Valeu a pena a janta ser mini pizza! Agora nós vamos ver uma TV aqui de boa, comendo a nossa sobremesa, um magnum branco! É, vocês estão se dando muito bem com essa letra M, hein? Muito! E daqui a pouco a gente mostra, então, a última refeição, né? Antes de dormir! Elas nem falam, gente! Só querem saber do sorvete! É, eles têm que aproveitar o nosso sorvete, né? Agora nós vamos comer a nossa última refeição do dia, que é manga e maçã! Que delícia, hein? E até que foi bem legal esse dia comendo só coisas com M! E vocês, amigas e amigos, gostaram? Então não esqueça de deixar o seu like, se inscrever e se inscrever também no canal Magic Kids, que tá muito legal! E ative o sininho das notificações pra você ficar por dentro de todos os vídeos novos! E visite a nossa loja Planeta das Gêmeas de Moda Fashion, que fica no Rio de Janeiro, no Shopping Barrow! E visite também a nossa outra loja, que fica no Parque Shopping Campo Grande, também no Rio de Janeiro! E também tem loja virtual! www.planetadagames.com Um beijo e até o próximo vídeo! Tchau!